Fala galerinha, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Jurema, esse aqui é o canal Tazul e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguilho. Então vamos começar mais um vídeo aqui pra vocês. Solta a vinheta! Bom galera, hoje começa uma série de vídeos muito importantes no canal, onde a gente vai passar dicas pra vocês do one-on-one do arguilho, o básico do arguilho, o que você precisa fazer, o que você precisa saber para degustar sua sessão, sua essência, fumar da melhor forma possível. E uma das partes mais importantes não é simplesmente na hora de fumar, é depois. É aí que é o pulo do gato, é aí que começa a brincadeira. Então hoje a gente vai fazer um vídeo dando dicas e mostrando como é o processo de higienização dos arguilhos. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço e como eu acho que é mais efetivo, né, desses tantos anos que eu já tô no mundo do arguilho. E vocês vão ver algumas dicas e vão replicar na casa de vocês da forma que for melhor. Beleza? Bora! É muito importante a gente saber que dentro da higienização do arguilho, é que nem a gente tá higienizando outras coisas da nossa casa. Não tem uma mágica, uma solução maravilhosa de limpar arguilhos, né? A gente vê muito aí na internet galera usando água sanitária, limão, vinagre, não sei o que, fazendo uma solução mirabolante que vai dar... Não! Aqui a gente vai mostrar como é o básico realmente, como você deve higienizar o arguilho da melhor forma. Então tá aí a primeira dica. O que você vai precisar é de... Tira o limão, faça uma caipirinha pra você, deixa a água sanitária pra parte de limpeza mais pesada, o pinho sol, o que você quiser, o que você usa aí nessa casa, pra outras coisas. Aqui no arguilho a gente vai usar detergente da marca que você tiver aí em casa. Eu prefiro usar o neutro, pra não deixar nenhum cheiro, não ficar nada na hora da sessão atrapalhando o sabor que você vai sentir. E escovinhas. Eu vou mostrar dois modelos pra vocês que eu tenho aqui em casa. Um um pouquinho menor, aqui pra vocês verem. Um um pouquinho maior, né? Bem maior na verdade. Aqui pra vocês verem. As duas elas funcionam muito bem. Bem, eu usei por muito tempo, essa daqui foi a minha primeira. E é a que eu gosto mais de usar, porque ela é menor e tudo mais. Essa daqui pra arguilhas que não desmontam, né? Arguilhas tradicionais, por exemplo. Arguilhas que sejam inteiriços. Essa daqui quebra um galho muito bom, porque ela é bem grande. Então pra arguilhas maiores é importante você ter uma dessa daqui. Mas, na tabacaria aí da sua cidade, em algumas outras lojas de limpeza e coisas pra casa, multi coisas da vida, você consegue achar escovinhas como essa. Você também pode ter, uma que eu não tenho aqui em casa, uma maior, que é pra limpagem do vaso. Então uma escova que nem essa, só que com cerdas maiores que você pode usar pra limpar o vaso. Eu vou mostrar pra vocês como eu limpo o vaso sem usar essas escovinhas aqui. Esponja, muito importante. Sua mãe, ela vai amar esse vídeo aqui. Mostra isso pra ela. Não use a mesma esponja que você tá usando pra limpar os copos da sua casa, que sua mãe usa pra limpar os pratos. Porque a gente tá trabalhando aqui com tabaco, com melaço, com coisas que deixam muito cheiro, com coisas que impregnam. E vai deixar a esponja toda cagada como essa e vai cagar os pratos e tudo na sua casa. Então vamos aprender a separar e é isso. Sua mãe vai adorar essa parte. Vamos nessa. Bom, a gente veio aqui pra pia pra eu passar algumas dicas pra vocês. Primeiramente, nós vamos lavar um roche. A primeira parte que você lava é a parte lá de cima do arguilho. Então a gente tem um roche aqui sujo. Eu vou passar algumas dicas pra vocês. É uma dica muito importante. Se você não tá usando um roche de alumínio, né, que é a maioria dos roches, então aí temos barro, cerâmica, porcelana, enfim, o material que for, vidro também, tem alguns, principalmente o vidro. Essa é a dica, hein, galera? Que eu já tomei naquele canto lá por causa disso. O roche, ele vai atingir uma temperatura muito alta e vai aquecer ele por completo. Então ele vai tá muito quente. Se você vir e simplesmente jogar a água, pode ocorrer, não é sempre, isso pode trincar o roche. Ah, não tem muito tempo, o roche ainda tá um pouco quente. Vem, desliga a pia e vai jogando um pouquinho de água no roche, um pouquinho, pra resfriá-lo. Então pronto, esfriou o roche, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai encher de água e eu, o que eu faço? Dou umas batidinhas. Essas batidinhas me ajudam a liberar a essência que tá aqui. Tá vendo que o alumínio ficou todo expandido? Eu gosto de fazer isso porque eu acho mais fácil de liberar a essência. Tá, uma dica aí pra vocês. Se couber o seu dedo, já dá uma lavada, porque aqui é bem complicado de lavar. E aqui o que acontece? Quando eu abrir o roche, a tendência é que a minha essência já vai ter caído toda aqui dentro. Ou quase toda. Quase toda a essência já caiu aqui dentro do roche e o roche ficou quase todo pronto. Porque você tá usando a pia da sua casa, não sei se você mora sozinho, mas, né, regra de boa convivência. Você vai acabar entupindo a pia se você simplesmente não fizer isso e deixar a essência cair aqui dentro. Então ainda sobrou um pouco de essência? Ela tá bem molhada, bem tranquila. Você vem aqui com o seu dedo, né, sem nojinho. Limpar é sem nojinho. Na hora de fumar você não tem nojinho, na hora de limpar também não é pra ter. Pegou. Fechou o alumínio. Né, dá uma escorrida aqui, tá? É nojento um pouco? É. Mas você vem e bota no seu lixinho. Colocou no lixinho, o roche vai estar basicamente todo limpo. O que a gente vai precisar aqui? Pegar a esponja e a gente vai limpar aqui com a esponja. O que que acontece aqui? Se você tem um roche, eu não tenho nenhuma aqui pra mostrar, mas se você tem um roche que tem algum tipo de pintura aqui na lateral, não é legal você usar a parte áspera da esponja direto aqui, como eu tô fazendo, fechando a mão. O ideal é, a cuba aqui vai ficar um pouco suja? Vai. Então você enfia o dedo assim e passa só aqui dentro, porque senão você vai acabar danificando a tinta que tá aqui. Então, esse não tem, eu já prendo aqui e já faço aqui. Fechou? Bonitinho. Depois, simplesmente água nele e prontinho. Aqui a gente tem um roche completamente limpo, sem crostra. O roche tá sem crosta. Ah, Roberto, ficou um pouco de crosta. O que você indica? Para limpar as crostas, a gente vai... Tá muito tempo? Você é porco e deixou os roches muito tempo na pia? Bota numa aguinha, água, água morna, ajuda muito, esquenta um pouco d'água, bota num potinho, deixa o roche virado. A água vai deixar bem, vai amolecer todas as crostras e depois você só vem com a esponja. Ficou ainda? O que eu gosto de fazer? Pegar uma colher e vou raspando o que é as crostras. Esse aqui não tinha nada, tá sempre muito limpo. Vamos botar aqui pra escanteio. Bom, aqui a gente vai começar a limpar o nosso arguilhe. Eu tenho esse arguilhe aqui grande, mas pra facilitar eu vou usar esse aqui pequeno pra mostrar pra vocês. Certo? Tudo que eu fizer nesse aqui vai ser aplicado nesse, só tem proporções maiores. Aqui a gente vai, primeiramente, desmonte ao máximo ele. Então tire as peças, porque a maioria dos arguilhes, eles são de rosca. A rosca, se você deixa a rosca suja, as roscas vão travar, né? Vai juntar sujeira aqui dentro e elas vão travar. E vamos lavar a peça por peça. É aí que entra a nossa escovinha. Se ele for pequeno que nem o meu, nesse caso, você usa uma escovinha pequena, certo? Bota um pouquinho de detergente, não precisa ser exagerado, porque rende muito. E aí você vem limpando. Vai botando do ladinho da pia. Ensabou, bota do ladinho da pia. Ensabou? Partes que não passam as escovinhas, né? Você simplesmente molha, passa a esponja, pra dar aquela lavada. Então você vai fazendo isso em todas as partes. Fechou? Pronto, lavamos o arguilhe inteiro aqui, né? As partes de metal. O que a gente faz agora? Respiro é uma parte muito importante. Se você tiver um arguilhe em que você consegue desmontar o respiro, é muito importante que você desmonte o respiro pra limpar. Eu aconselho aí que depois de umas 5 sessões com seu arguilhe, você realmente passe um pente fino. Então faça uma lavagem, uma limpeza, uma higienização um pouco mais bruta. Se você não costuma lavar o seu respiro, uma hora ou outra a sua bolinha vai travar. E aí na hora que você for assoprar o respiro, o que vai acontecer? BOOM! Água no seu roche, você sabe. No vaso, o que a gente vai fazer? Como eu faço? Tô fazendo a lavagem normal, eu boto um pouco d'água, um pinguinho de, botei mais que um pinguinho de, é, detergente. Como é que a gente vai fazer? Tampou, você simplesmente pega aqui e chacoalha. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Isso. Então depois você vai tirar toda a espuma. É muito importante vocês tirarem realmente toda a espuma. Atento a alguns detalhes. Hora dos detalhes que eu falei pra vocês. Esse vaso aqui é um vaso muito tranquilo, até pra limpar com esponja. Mas quando se trata de um vaso, é, esse vaso, é, esse modelo que começa fino aqui, e vai dando aquela engrossada, vai ficar muita sujeira aqui, nessa parte aqui de baixo. O que eu aconselho vocês? Arroz. Como assim arroz? Você coloca um pouquinho de arroz, é um pouquinho, é menos que um copo de shot, seus alcoólatros. Você vai colocar o detergente, né? E a água, você vai fechar e vai... O arroz, ele vai raspando as paredes do vaso. Fechou? E isso vai tirar todas as sujeiras. Piteira, a mesma coisa, das outras partes de metal. Escovinha. Então, enfia a escovinha pra dar uma olhada antes. Certinho. Fechou. Mangueira é uma coisa muito importante de a gente conversar aqui. Quando a gente se trata de mangueira, a gente tem alguns tipos de mangueira. Temos as mangueiras de materiais como silicone, borracha, enfim, que não são mangueiras corrugadas, e são mangueiras laváveis, que a gente chama, né? 100% laváveis. Mas essas mangueiras aqui são muito fáceis de lavar. O que você vai fazer? Simplesmente também, colocar água nela. Colocou água, vai ver sair pelo outro lado, aqui, né? Colocou água, quer colocar um pouco de detergente? Pode colocar um pouco de detergente. Pra fazer o detergente agir melhor, você vai tampar esses dois lados aqui, botou, certifica que tem um pouco d'água aqui dentro, tampou os lados e vem fazendo. Vem fazendo, vem fazendo, né? E aí depois você despeja a água. Prende um prego ou qualquer coisa na parede e pendura a mangueira, e vai pendurando. A maioria das mangueiras que a gente usa no Brasil não são desse tipo. São mangueiras de plástico, corrugadas. Você já se deparou com uma mangueira dessa, e provavelmente é a que você usa. É a que eu uso, é a que a maioria usa, e são, na minha opinião, as mangueiras mais práticas e tranquilas pra se usar. As mangueiras corrugadas, o que é que é corrugado? É justamente essa sanfona aqui. Mas normalmente ela é chamada de mangueira, conduinte na verdade, né? Descartável, porque ela é muito, muito, muito ruim de lavar. Você pode lavar ela do mesmo jeito que eu falei, botando sabão, passando a água, fazendo aquilo. Nesses vincos, nessas corrugações que tem dentro dela, ela acumula água, acumula resíduo também, né? Acumula melaço, enfim. Mas quando você lavar, vai acumular água. E essa água acumulada é muito difícil de secar. Você pode deixar estendida. Na hora de você fumar, vai vir água na sua boca. Se você só tem essa mangueira, quer economizar, mas pra secar, balançar. E pra agilizar esse processo, uma dica aí, uma dica fenomenal. Coloca no congelador. Por quê? A água que vai ficar acumulada dentro desses vincos, ela vai congelar. E na hora de você bater, né? Você vai tirar do congelador. Só de você fazer, ela vai estar de um jeito, né? Provavelmente assim, no congelador, sei lá. Só de você fazer assim, já vai cair muito da água. Bom, pra finalizar, é muito importante a gente falar do prato, né? O prato, aquela parte que fica cheia de farofa, cheia de coisa, que você bate o carvão. O que é muito importante falar sobre o prato, né? Algumas dicas que eu vou falar pra vocês. O que eu devo fazer com o carvão, né? E também com toda essa farofa. A farofa, né? Que é os resíduos do carvão, não é legal a gente simplesmente pegar e tacar na pia e limpar direto. O que eu aconselho vocês? Tenha um recipiente, como aqui eu tenho um holder. Você pode ter um holder, é um acessório bem legal se você fuma muito argila em casa. Ou, se você não tiver um holder, qualquer outro recipiente. Pegou os carvões, os carvões ainda estão acesos e toda essa farofa. Virou aqui. Virou tudo aqui. Deixa descansar. No dia seguinte, quase 100% de certeza que o carvão vai estar todo apagado. O que você vai fazer? Você vai pegar e jogar no lixo. E pronto, acabou. Se não, botem o carvão quente aqui. Quando se trata de forrinho, o que é importante fazer? Ah, o forrinho é brindado. A resistência não está à mostra. É tranquilo a gente lavar. Porém, é aquela mesma coisa, né? A gente não sabe direito. Ninguém aqui é engenheiro, químico, nem nada. Então, eu não vou aconselhar vocês para depois não quebrar nada e vocês estarem me xingando. O que é interessante? Batam o forninho de vocês. Façam essa higienização. Senão vai ficar muito dejeto aqui, principalmente na resistência. Vai ficar com muita farofa do carvão, enfim. E isso vai prejudicando a resistência, né? Então, para a gente aumentar a vida útil do forninho, sempre que depois de um tempo, não precisa depois de toda a sessão, porque também não sai tanta cinza assim, dá uma batida nele. Só uma batida, não bate muito forte para não desconectar nada aqui, porque esses forninhos são tudo de procedência duvidosa. Como limpa um controlador de calor? Então, o calor não é sinônimo de controlador de calor. O calor é um controlador de calor, mas nem todo controlador de calor é calor. O controlador de calor é muito importante você não deixar ele pegar muito na essência, né? A parte de metal pegar muito na essência, senão vai cagar aqui tudo. E naquela mesma coisa. Ficou o resíduo de essência, não está conseguindo tirar, bota na água quente, vai amolecer, depois passa colherzinha e tal. É muito importante vocês secarem depois que vocês estão utilizando ele. Mas tem alguns coxíduos. Do mesmo jeito, argilha de madeira. Meu argilha tem verniz marítimo, verniz náutico, a prova d'água e tal. Não confie 100%. Sequem. Essa é a dica que eu dou para vocês. Se vocês curtiram, deixe seu like. Se você não conheceu o canal, se inscreve, pelo amor de Deus, para ajudar a gente. As redes sociais do canal vão estar aqui embaixo. Segue lá a gente para conteúdos diferenciados, massas, papo, um contato mais direto. Deixe seus comentários sobre qualquer outro vídeo que você queira aqui no canal, ou sobre o que você achou desse vídeo, críticas, sugestões. Se você quer outros vídeos com esse conteúdo, de manuais básicos, coisas mais básicas, do Aguile. Eu ainda não sei totalmente o que o meu público quer. Isso é muito importante vocês falarem. Então, se vocês já sabem de tudo e querem só review, só a parada mais específica, vamos nessa. Mas se vocês também acham interessante esse tipo de conteúdo, a gente está aqui para fazer para vocês. Beleza? Então, falou, estamos juntos. Bora!